E aí, você está pronto, Ceia? Deberia proteger melhor as suas costas. Yoga! Não! Isso não é possível! Eu atravessei seu coração! O destino não quis que eu morresse antes que eu acabasse com você. Você, por quê? Não! Riki, dessa vez não me vencerá. O coração dele é do lado esquerdo. Todos estão reunidos novamente. Tirei o lado direito. Riki, mesmo que você tenha orgulho de ser o mais forte dos cavaleiros, as forças do bem não perdoam. Já é tarde. Parece que a sua sorte está terminando. Eu acho melhor você desistir agora mesmo. Mesmo você não consegue lutar contra nós quatro, não é? Riki, por favor! Não pergamos tempo conversando. Você será o primeiro a morrer. Riki, seis anos atrás você me disse que eu nunca deveria perder a coragem. E se despediu de mim. Não deve perder a coragem, não importa o que aconteça. Você vai vencer todas as provas e então vai voltar para casa. Riki, eu não vejo a hora de voltar para poder rever você. Riki, Riki, Riki. Riki, 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 Riki. Riki, 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 Riki. Riki, 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 Riki O coração está batendo, forte. O pai de diamante agiu como um espelho para repelir o golpe. Quem é que? Nós tomamos de obra. E disso, falta insistente. Oh, vocês aqui! O Pegas, o negro, vai acabar com o Ceia com a ajuda do Meteoro Negro. Oh, Raik! O que está fazendo? Dragão Negro, detenha o Pegas, o negro. Mas o que está havendo? Cisne, como se atreve? Corrente negra! Corrente negra! Por que? Corrente negra! O que é o Oro, o negro? É, Iki, chegou o seu fim. Vocês me traíram? Por que? Por que? Por que? Então, Iki, como se sente sendo atingido pela sua própria arma? Agora é na mente dele? Ele está aqui no papel, ele tem o trabalho. E aí, Iki, eu vou fazer um pouquinho. Ah, tá entendido. Esse cara está muito... Ah, é tipo um pouco, botar essas coisas na mente dele. O jeito que é, a tua é a sua verdade. Por que não responde? Fala de um jeito tão... Não, Iki! E aí, Iki, o que é o que aconteceu? O espírito de Iki acaba de ser destruído. Esse vai ser o golpe final, Iki. E então, não teremos mais essas lutas horríveis! Ele canso você. Ah! O que está fazendo, Shum? Me desculpe, cisne. Mas eu peço, por favor, perdoe meu irmão. O que está dizendo? O padrão, não. Não, mesmo você sendo irmão, Iki também mataria você, Shum! Ele tentou, né? É, ele falou que foi perdendo. Precisamos aproveitar agora, porque não teremos outra oportunidade como essa para acabarmos com ele. Solte-me! Shum! Cisne, por favor, me pressa! A gente falou que foi... Não! O que você fez? Cisne! Cisne! Já não tinha o coração. Ele só pôs a mão em nome. O que é isso? Ué, sim. Ué, é bom, sabe? E tem a Cruz do Norte. Eu já entendi. Foi isto que me impediu de matá-lo nas últimas duas vezes. Saiba que essa é a lembrança mais querida que o quarto de minha mãe. A prova do amor que você tanto desprezou. Ah, mas que lindo amor de mãe e filha. Diga-me uma coisa. Por que o espírito diabólico não foi capaz de acabar com você e que responda? É fácil. Eu já perdi todas as coisas mais queridas. O espírito diabólico não precisa destruir a minha alma porque ela já foi destruída. E agora preparem-se vocês quatro. Essa foi uma resposta essa. Vocês já podem se considerar mortos. Enfrentarei todos de uma só vez. E o que você disse? Com um simples bater de aça, eu me viverei de vocês para sempre. Agora, pênis! Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon e tenha acesso antecipado aos novos vídeos. Sem anúncios, sem marcas d'água. Conteúdo exclusivo só para você. O link estará na descrição e no comentário fixado. O link estará no meu celular. Tipo 3 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é que isso aconteceu? Eu também não consegui entender. Quando eu recobrei a consciência, a armadura de ouro estava na minha frente. Como se ela quisesse me proteger. Proteger? Isso é uma bobagem. Por que a armadura de ouro iria proteger um cavaleiro tão técnico? Isso não faz sentido. Eu não sei te responder, filhos. Mas pelo menos eu não vou lhe dar essa armadura de ouro. Por quê? Você acha que para os seus poderes vindícolos, você pode me derrotar, seu pobre idiota? Meteor de Pegasus! Eu não vou lhe dar essa armadura de ouro. Eu não vou lhe dar essa armadura de ouro. E voltou o insignificante. Por que ele está tão forte agora? Se há poucos instantes ele estava quase morto. Isso eu sei. Eu não vou sair doido. A armadura de ouro decidiu fazer com que você me vencesse? É isso mesmo, e assim como a sua armadura de fênix se transformou em cinzas, você irá se transformar também. E dessa força, Pegasus, acabarei com você. Eu acho que eu consegui, eu sabia que ia dar certo. É a fênix, que nasce nasce. A armadura que havia se transformado em cinzas voltou para o corpo de Ikki. Por causa que é fênix. A armadura de fênix é eterna. Isso. Na mesma forma que a fênix mitológica, a minha armadura há de renascer das próprias cinzas. Você jamais presenciou o tamanho poder. A minha armadura tem que ganhar. Se convença que eu venci, aprendiz de cavaleiro. É mesmo, então experimente mais um de meus povos. É hora de desgraça. É hora de desgraça. As únicas armas que você possui são totalmente inofensivas. Admita que você foi derrotado. Tem alguma coisa a dizer? Então, porra! É hora de desgraça. O que está acontecendo? O que é isso? É hora de desgraça. Mas é o escudo do Shiryu! É, eu não parei com isso. Se ele está fora de combate, como o seu escudo veio até aqui? Poder me avisar, não ouviu falar? Não ouviu falar. Ah, mas é minha coragem. Isso é totalmente impossível. Não importa. Esse é o escudo mais poderoso do mundo. E que nem toda a sua força será suficiente para destruí-lo. Não preciso destruir o escudo de Shiryu, mas vou destruir sua alma. Você vai ter o prazer de procurar do... Mas não nada, ele vai lançar um quadro de diamante. Estão todos unidos, mas por quê? Não sabe. Os cósmicos de todos os dias, Shiryu e os outros, estão comigo. Eu estou lutando sozinho, mas a força deles, que se chama Amizade, está lhe ajudando muito com o Mal, Vicky. Agora vamos derrotá-los. Não sabe. Não sabe. Eu tenho amigos, sim. Você não vai conseguir vencer. Por que não se inserir o amor, a amizade, todos esses sentimentos e que... Não me faça rir. Acabarei com você, junto com o cosmos ao seu redor. Sozinho, acha que vai conseguir? Oh, eles estão tudo na verdade. Você vai experimentar a força de um lobo solitário. Você não passa de um peixe pequeno que não pode fazer nada sozinho. Não deixarei escapar. Peixe pequeno, só um peixe. Agora eu vou lhe descerir no golpe final. A ave, Fenix, Fadon e Ateca! Ame, Frenkley! Agora é minha vez. Prepare-se aqui. Meteoro de Pegasus! É inútil. Volto a repetir que seus meteoros são inofensivos para mim. Mas o que é isso? O que faz votante junto de todos os reales de pé? O que é isso? Eu vou te dar um abraço para o senhor, eu vou te dar um abraço para o senhor, eu vou te dar uma abraço para o senhor. E o que aconteceu com você na Ilha da Rainha da Morte? É um inferno também. E o que aconteceu com você na Ilha da Rainha da Rainha da Rainha da Rainha?